Música 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 Amém. Amém. 1 x 1 e 3 Mas você não vai ter Mas eu nunca já aprendi Mas você nunca aprendi Mas você nunca aprendi Mas eu nunca aprendi Seu poderámos agora Eu nunca nunca aprendi Mas eu nunca aprendi Mas eu nunca aprendi 1 x 1 e 3 Não diga, não diga, não diga A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL